3, 2, 1 gravando. O São Paulo trabalha com a possibilidade de perder dois jogadores nessa janela de transferências. Jogadores que são do time titular, né? Janela abre em janeiro. Quem são esses atletas? E a reposição vai acontecer? Vai. Depender muito da questão da Libertadores no ano que vem. São Paulo venceu Curitiba e se aproxima do pelotão dos times que estão ali brigando por pré-Libertadores. Quero trazer todos esses detalhes pra vocês, mas antes se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Batemos aí 200 mil inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, que ativam as notificações e que todo dia estão curtindo aqui as informações dos bastidores e as notícias do mundo da bola aqui no nosso canal. Certo? Ó, e me segue também lá nas redes sociais. O São Paulo trabalha com a possibilidade de perder dois jogadores nessa janela de transferências. Podem chegar propostas e devem chegar propostas nessa janela de janeiro. Um é o Pablo Maia e o outro é o Léo Zagueiro, né? Que foi lateral também, o Léo Pelé. São dois jogadores que o São Paulo já tem no entendimento de bastidor, no entendimento interno, nas conversas da diretoria. São jogadores que vão receber propostas da Europa na janela. O Pablo Maia, evidentemente, que é um jogador que se destaca muito e vem se destacando na posição, muito jovem. É um jogador que tem muita personalidade, né? Ouço muito no clube que o Pablo Maia é um cara que é profissional extremo, trabalha, muito sério, muito focado e apesar de ser muito jovem. E é um jogador que tem o estilo de jogo, né? Aquele volante que o futebol europeu gosta de vir aqui buscar na América do Sul, né? Seja em outros países aqui da América do Sul ou também o futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, o Fulham, time da Inglaterra que disputa a Premier League, monitora a situação do Pablo Maia. Já aconteceram alguns contatos, né? Do time inglês com representantes, com intermediários. São Paulo ainda não recebeu nenhum tipo de proposta oficial. Mas sabe que existem clubes ingleses, entre eles o Fulham, que olham, que sondam, que estão atrás de jogadores com esse perfil. Então, o São Paulo entende que dificilmente o Pablo Maia vai ficar sem receber uma oferta oficial quando a janela de transferências abrir. Então, assim, é uma situação que vai depender muito do atleta, vai depender muito da negociação. Então, o São Paulo entende que esse é um jogador que, olha, é muito grande a possibilidade de perder em janeiro. O outro é o Léo. A gente já vem falando, vem noticiando aqui no canal que o Léo é um jogador que também desperta interesse do futebol francês, do futebol europeu e também de times ricos do Catar. Ou seja, o Léo é um jogador que já teve uma possibilidade de sair na última janela. O Léo, o São Paulo decidiu segurar, até porque estava disputando campeonatos, enfim, jogos importantes. Agora, a situação é diferente e o São Paulo também tem a informação de que clubes devem vir para contratar, para tentar tirar o Léo nessa janela de janeiro. Ou seja, o Léo, que é um jogador que atua pela lateral esquerda, né, como apareceu no futebol jogando pela lateral esquerda, no São Paulo se transformou num zagueiro, um zagueiro com saída de bola, um zagueiro que tem uma condição técnica e física boas, né. Então, assim, o Léo é um jogador que tem esse perfil Europa, esse perfil europeu, mais um jovem jogador monitorado por clubes e o São Paulo sabe que deve chegar uma proposta, que vai ser meio que inevitável chegar uma proposta para o Léo quando a janela de transferências realmente estiver aberta e o vai e venha e as negociações começarem a acontecer quando o mercado estiver mais aquecido. Então, o São Paulo já trabalha internamente com essa possibilidade de que Léo e Pablo Maia serão jogadores muito difíceis, assim, de segurar chegando uma proposta, porque os clubes olham e olham mesmo. Quero saber comentários de vocês, liberariam esses dois atletas se chegassem propostas boas para o São Paulo? Quero os comentários aqui e antes de falar de uma possível reposição e o que tem que acontecer para que o São Paulo tenha condições de ir ao mercado e repor possíveis saídas, eu quero falar da Centauro, porque a Centauro continua dando aquela moral, aquela moral para a torcida do Flamengo, que tem muitos motivos para comemorar, aliás, né, claro, Flamengo campeão da Copa do Brasil. Então, usa lá, Flamengo 20, que é o cupom de desconto que vai te dar 20% de desconto na compra dos produtos do Flamengo. Então, continua valendo esse cupom de desconto, Flamengo 20, para você usar e abusar. E, claro, aproveitar o fato de você estar feliz demais porque seu time foi campeão da Copa do Brasil num jogaço contra o Corinthians, beleza? Ah, mas eu quero usar a Centauro, quero comprar outros produtos e tal. Usa lá o QR Code ou o link na descrição para você ter o Hernandes, o cupom que te dá 10% de desconto na compra dos produtos, beleza? Aqui na Centauro, não interessa se o time é campeão, se não é, o importante é que você sempre vai ter desconto. Bom, continuando aqui a questão da notícia do São Paulo, se o São Paulo tiver mesmo a possibilidade de perder o Léo Zagueiro e também o Pablo Maia, São Paulo, evidentemente, gostaria de ir ao mercado para reposição. Só que, para o São Paulo ter possibilidade de contratar, e ultimamente o São Paulo tem contratado sim, na base da oportunidade de mercado, jogadores livres, jogadores por empréstimo, pagando salário, o São Paulo vai continuar olhando essas oportunidades. Mas, evidentemente, para você fazer um investimento um pouco maior, você tem que ter um projeto esportivo, um projeto de disputa de campeonatos importantes. Então, o São Paulo espera, bota todas as fichas para conseguir uma vaga na Libertadores da América, para aí sim olhar com mais calma, olhar com mais assertividade para esse planejamento. O planejamento do São Paulo vai ser um disputando a Libertadores e outro, claro, completamente diferente se não tiver a vaga na Libertadores do ano que vem. Certo? São Paulo que venceu o Coritiba, foi uma vitória importante, uma vitória em que o Caleri desencantou, o Luciano fez gol. Um São Paulo que deu de volta ao torcedor motivos para acreditar. Um torcedor que ficou muito machucado com a questão de perder a Copa Sul-Americana, da maneira que foi, algumas derrotas doídas do Morumbi, como foi lá contra o Botafogo, naquele domingo chuvoso, né? Então, assim, é um São Paulo que começa a olhar a expectativa de Libertadores da América, de pré-Libertadores, mas sempre tem que ir com muita calma. Afinal de contas, é um São Paulo ainda que tenta se reconstruir, tenta ali no finalzinho da temporada se reconstruir para conseguir essa vaga na Libertadores do ano que vem. Certo? Deixe aqui seus comentários, essa questão do planejamento que a gente já vem falando, que vai ser um com Libertadores, outro sem Libertadores. Fala sobre as saídas aí possíveis de Pablo Maia e também do Léo, zagueiro. Deixe seus comentários se você não se inscreveu no canal. Se inscreve, ativa as notificações. Tamo junto sempre! Tchau!